e aí pessoal beleza tudo numa boa então eu recebi um e-mail hoje de um amigo meu falou que para falar os materiais tal que para não só o silicone mas materiais ferramentas tudo mais para produzir na forma de greg ou quem quiser e quem quiser fazer outro tipo de produto aí soldadinho de chumbo alguma coisa assim é para produzir a forma né então vamos lá as materiais o material básico para usar é ferramenta aí é ferramenta de modelagem umas pins assim ó tem várias outras essa aqui é boa para você fazer acabamento tal uma espátula que você corta a massa essa aqui a plastilina na plastilina é a massinha só que essa plastilina aqui é que eu uso para modelagem né mas se você quiser pode usar aquelas massinha de lojinha de um real aquelas massinha mesmo de assim a colorida pode fazer porque porque você quer para fazer uma cama onde vai seu gig head vou pegar o gig head peraí ai 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 gig head aqui aqui tá o gig head como é que você já gravando legal aqui ó o gig head tá vendo aí isso aí então a ideia é mais ou menos ela explicar né então essa é uma das forças que precisa da ferramenta a massinha a plastilina fita crepe uma régua vocês vão entender porque uma tesoura uma tampinha de caneta essa já tá cortada tá vendo ó tampinha de caneta essa já tá cortada já vocês vão entender porque também daqui a pouco faca e um eu uso o papel cartão esse papel esse papel aqui para fazer é bem grosso né nem papel cartão esse papel eu esqueci o nome eu uso para fazer convite de casamento esse papel aqui eu uso mas pode ser papelão pode ser caixa de sapato isso aqui para fazer as paredes do molde para você fazer o molde então é o seguinte eu vou usar essa base aqui só para mim não pôr no vidro da mesa aqui não só para fazer assim ó pega a plastilina ou a massinha que teve um amigo meu a lembrei o cara falou que o anzol na hora que ele punha na forma ele dava aquela fundada dava aquela levantada então pensa no meio do anzol aqui pensa no meio do chumbo aqui ó o anzol é o de menos mas no meio do chumbo aqui então sua forma tem que ser mais ou menos como é bipartido duas partes tem várias vezes fazer dá para você fazer de cortar forma depois mas mais explicativo isso aqui tá vendo aqui ó então você pensa no meio né então você pega a caneta essa descrever em cd você pensa no meio do chumbo chamar para trás que eu penso no mês e vem pontilhando aqui o meio não as pontinha tal bem no meio do chumbo e do olho aqui ó dá para ver aqui ó tomara que deu bem no meio certo 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 para quê para você ter uma noção de de cama o quanto afundar o bom desse material aqui para duplicar ele é que ele é duro é rígido então você pode até meio que fazer uma forma meio grosseira porque o fundamento dele é grosseiro então se você for produzir algo de mais qualidade você não pode ter que ter fazer com mais qualidade a forma o molde no caso é eo mais tempo se dedica a a forma a colocar a peça de correta tampar o vazamento analisar massa tudo maior qualidade durabilidade tem seu molde no final então se dedique bastante a produzir da forma então eu tô falando isso para quem vai fazer em casa de tirar aliança aqui ó tá sujando tudo aliança também se vou fazer aqui para você ver só para vocês terem uma idéia aqui eu tô dando uma amassadinha para a massa ficar legal mais ou menos uma bolinha e tal aí eu pego aqui dá uma amassada aí ó amassada dá uma amassada então mais ou menos isso aqui outra dica pensa no produto aqui no caso de red ele tem que ter mais ou menos no mínimo um dedo de largura para cada lado assim ó então supor que tem um dedo de largura você vai por em cima assim e vai afundando 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 o chumbo o chumbo em afundando o chumbo deixa eu fechar aqui a forma e tal afundando o chumbo vai ficar assim vocês estão vendo aí olha como vai ficar diagonal tá vendo com o anzol não afundou todo o anzol afundou o anzol tá bem na flor tá afundado mas também na flor da massa e metade do chumbo a ideia né tá afundado afundado no na massa está vendo que é bem grotesco bem grosseiro é mas você tem uma idéia que se eu parar para fazer um vídeo aqui exatamente do tempo que demora para produzir isso aqui estão ferrado então isso aqui certo feito isso você vai lá porque o anzol porque a forma vai ser exatamente isso aqui ó e o anzol tá pra fora porque como você vai usar outro tipo de anzol peraí que eu peguei outro anzol não é interessante isso é padrão de qualidade não é regra de negócio padrão de qualidade como você vai usar outro tipo de anzol se você fizer uma forma só até aqui ó só até aqui ó e deixar esse anzol para ficar fora outra parte vai fechar aqui em cima se você usar um anzol menor e logo você não vai precisar colocar o anzol dentro da forma e ele vai fugir da curva é hora que você fechar a forma pode ser que vaze chumbo ou você tem que pressionar muita forma para vazar o chumbo você trinca a forma trinca o silicone porque ele não tem elasticidade então para trabalhar com silicone como a grossura do anzol é pouco variável a grossura do anzol que varia mais o tamanho então é interessante deixar um centímetro de anzol para dentro da forma que é isso aqui e o resto para fora da forma porque depois você vai diminuir o tamanho do anzol mas esse serviço aqui do anzol é o mesmo esse serviço do anzol aqui é o mesmo o que diminui o tamanho dele vem pra cá você pode reparar que a curvatura do anzol aqui é mesmo não vai parar porque a bola bolinha mas é a mesma o que modifica o tamanho do anzol o tamanho do anzol é menor que esse anzol que tá aqui tá vendo aí é menor que o anzol que tá aqui ó então se ele se eu fizer uma forma do tamanho do anzol se eu fizer uma forma desse tamanho aqui ó como eu tenho visto você vai até diminuir o anzol tal e vai funcionar tá legal mas na hora que se pressionar toda hora você tem que dar uma pressão maior no seu molde pode ser que trinque porque é um silicone de baixa resistência mecânica basta elasticidade então é interessante deixar para fora da forma vocês vão entender e é perfeito isso beleza feito isso aí você vai fazer um quadrado aqui de massa também que tá meio redondo que eu fiz rapidinho para vocês ver vocês vão fazer um quadrado de massa com um centímetro a cada lado com acabamento você vem com a forma quando você afundar a a o produto aqui ó afundar ele pegar aqui ó se afundar os cantos dele vão tá meio vazado aí você vem aqui ó e vai trabalhando no cantinho entendeu porque por mais que seja grotesco mas que seja ruim dessa peça aqui ó vocês fazendo um acabamento legal em volta evita de vazar silicone ter que corrigir a forma depois tá aí você vai dando acabamento assim em volta você dá para ver ó o acabamento aí ó e vai dando acabamento passando a coisa tal sem pressa feito o quadrado vocês vão vir com a caneta cortada a tampa de caneta no caso tá vendo aqui aquele pedacinho que sempre arranca na escola a tampa de caneta ela é desse tamanho mais ou menos aí você corta a metade dela e bota assim ó e tá vendo o eita danada bota assim ó você tá reparando porque para derramar o chumbo depois aqui ó você coloca a metade da fuda da tampa para dentro também para o equilíbrio de molde né metade de cada lado você vai tal e deixe bem grudado aqui no chumbo deixa eu mostrar aqui ó deixe bem grudado aqui no chumbo e se ficar um buraco assim a ficar um pouco elevado você pega assim vai fazendo a modelagem tampa esse buraco em volta porque porque a idéia é o molde pegar essa forma aqui ó está entendendo ficar esse buraco vazado por que está errado isso aqui porque essa tampinha muito grossa então tá muito buraco não é agora eu fiz um aqui ó para vocês verem esse eu fico mais tempo e olha como é que fica ó essa é a idéia também está meio feio aqui a tal mas minha idéia não é a beleza do molde sem o resultado mas pode reparar é um quadrado mais ou menos um centímetro aqui tem menos ó tem bem menos eu vou ter que dar mais um pouquinho de massa aqui do lado quadrado e quadrado fiz coloquei o que eu falei afundei ele aqui deu acabamento em volta dele de acabamento na péssima que a ponta da caneta ó é a ponta da caneta ponta da tampinha da caneta o acabamento aqui fiz acabamento aqui tampei deixei o anzol pra fora da da formas pode reparar aqui ó e fiz acabamento aqui tá bem tá bem saliente aqui ó tá bem no nível da da massa não afundei para não que acontece a outra forma que é por cima ela vai tampar aqui ó beleza feito isso eu vou dar um acabamento aqui ainda né e aí você deve perguntar um pouquinho mais que ferramenta é essa ferramenta de modelagem onde eu encontro de enclar e tal mas você quer ter mais pressa essa ferramenta aqui ó é de manicure eu acho que é para tirar o encravada custa seis reais pode comprar que é sucesso cadê a nossa massinha vou desmontar aqui ó desmontei amasso certo amasso isso é grosso grotesco uma coisa grossa você vai fazer um molde mais que elaborado aí não é assim que faz assim só para você que o resultado aqui é tirar sair um gig red sair um gig red tá tranquilo então vamos lá eu vou eu não vou aumentar esse lado aqui ó vou deixar que tá aqui tá um centímetro acho que nem um centímetro lá eu vou deixar de quitar mas vamos vou fazer agora vou fazer as paredes do molde eu pus uma base aqui é uma tabuinha de carne eu acho mas é legal você ter uma basezinha não igual a essa mas de madeira tal e bem lisa para você fazer então pegar a tesoura e vou parar parar medir aqui um tamanho legal tá bom esse tamanho aqui e meti a tosa vou ver se eu consigo fazer grotesco eu não tô nem medindo eu tô direto já metendo a tosa metendo a tesoura legal é você medir fazer o negócio bonitinho tal chove eu acho que tá legal eu vou tirar o excesso aqui vamos lá o excesso porque uma fita tão grande dessas aqui ó que você vai entender depois vamos lá e você pega você vai entender a parte do anzol também pega canetinha de escrever em cd ó a plastilina a canetinha escreve em cd vem aqui do lado para aqui do lado e passa um risco aqui paralela só para você saber se vai dobrar certo aí você vem aqui apoia a régua para dobrar reto e dobra certo aí você fez a você vem aqui roda bandeja para aqui do lado faz um risquinho exatamente na mureta tomar que dá para ver ó tá vendo ó paralela a massa eu fiz um risquinho aí eu tomo vem aqui pega régua apoio dobra rapaz disse que a mesa agora bola lascaste saiu então aí você vem aqui já fez dois bem bem de pega de leve a forma não vai lascar com tudo e meter a mão forte faz o mesmo trabalho aqui ó e dobra dobra também tomara que já pegando vídeo aí você fala pô bicho você dobrou aqui não vai esquecer ó é assim que tá sua massa porque tá meio uniforme o quadrado não tá tão quadrado assim aí nesse ponto aqui você levanta mais alto com o anzol certo um pouquinho mais alto com o anzol dá observado ali você abre um pouquinho aqui e corta passa a tinta aqui dá uma uma um pinguinho um pintinho só assim já vai saber que é você vem aqui e ver se é isso mesmo não esqueci aí você dobra aqui ó tá vendo ó para botar o alinhado 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 dobrou certo então automaticamente você tem seu quadrado aqui ó e aí você dá um dá um não dá um pedacinho a mais para você fazer um belo acabamento aí você vem aqui corta legal legal temos um quadrado aí você vem aqui dá aquela checada de novo se tá tudo no parâmetro tá no parâmetro que a gente vai fazer fechar o quadrado como como fita crepe isso aí pega seu quadrado não pode errar aqui em bicho tem que fechar ele de acordo com a briga que não vai fechar errado não vai ficar estranho depois certo certo agora vai vamos lá deu uma tampadinha ali eu vou fechar com capricho sem pressa e faz assim dá um acabamento legal e vai fazer só uma vez não duas porque você tem que fazer outra parte também vem aqui é um acabamento legal para o trabalho porque uma vez feita com qualidade não precisa repetir economiza não perde aonde tá a emenda você dá para ver mas aqui tá o final da dobra eu vou lá e pôto mais um não pode dobrar para dentro assim ó não 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 porque por causa do silicone pode grudar aí e lascar com o seu molde então feito isso ó feito isso vou por mais uma fitinha ali porque eu sou meio cismado e não gosto que vaza tá legal 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 certo certo beleza beleza aí você fala pô eu nem lembro mais como é que era será assim será sabe dá uma papeada aqui dá uma moiada aqui vê se encaixa todo jeito encaixando quadradinho feroz que eu fiz então beleza como é que você vai passar o mouse agora o mouse ó o anzol agora você vem aqui pega o coiso olha onde ele tá apoiou a traseira aqui ó dá pra você para rodar em 3d aqui ó foi o traseira aqui ó lá certo certo você vem na frente não tá o anzol e faz um risquinho assim ó e faz um risquinho certo certo aí você apoia do lado da forma e vai subindo esse risco até a altura do anzol deu pra entender vocês vão entender agora feito isso você pega a tesoura e vai cortando esse risco até o final do risco pronto feito isso aí você faz assim ó então dá uma abertura assim vamos entrar aí um pouquinho as pernas aqui do danado encaixa e vai abaixando lá ó e viu como é fácil olha que coisa boa minha amiga aí tá com dificuldade quando afundava tal aí ó ó dá uma erguidinha certo certo muito bom muito bom tá vendo ó coisa bonita rapaz certo certo vou cortar mais um pouquinho eu não gostei acho que ele podia subir um pouquinho mais aí você fala putz saiu não tem problema olha aqui como é que fica bonito na forma ó dá pra ver aí ó você vem aqui sempre dá a mesma pressão que você deu antes e joga em cima e acerta o ponteiro aqui acertou os ponteiro pronto aí como saiu da forma tem que vir aqui e dá aquele acabamento assim ó certo por quê ah vamos fazer um trabalho mais ou menos né um trabalhinho legal vai durar sempre a forma quase um trabalho mais ou menos forma dura pouco aqui ó deixa o zol sempre limpo é o seguinte tudo que o silicone passar por cima ele vai pensar que é que é matriz então você tem que deixar algo bem tranquilo para o silicone falar não isso não é matriz não isso é um zol pronto arrumei aqui arrumei aqui certo certo vamos pôr de novo a caixinha bora pôr de novo a caixinha feito isso olha certo depois a caixinha você dá para reparar que tem uns cantos meio largos e é isso que nós vamos fazer agora cadê o silico silico né a plastisol tá aqui pega uma bolinha de plastisol certo faz assim ó vai fazendo assim 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 mede a caixinha fiz uma minhoquinha mede a caixinha e joga lá dentro olha e vamos fazer o acabamento eu vou acelerar o vídeo para não ficar amassante mas é isso aqui ó quer ver não vou mostrar mas eu vou acelerar o vídeo tá então é isso aí galera voltando dá uma aceleradinha aí ó como é que ficou tá vendo aí os cantinhos tudo tampado agora isso aí beleza feito isso eu vou pegar pode ser a traseira da própria ferramenta e fazer umas bolinhas assim ó afunda um pouco e tira a ferramenta afunda um pouco e tira a ferramenta afunda afunda mais um pouco capaz de afunde bem aqui lá afunda e tira fazer uma bolinha que tá muito fundo aqui lá tampar aqui no buraco é bom que já dá isso porque já aprende como é que tampa o buraco depois que você fez muito fundo tampou faz mais um buraquinho aqui só para fazer de guia certo certo fica mais ou menos assim buraquinho beleza feito isso conferiu se tá tudo tampado porque não pode vazar se vazar vai ficar beleza não pode vazar entendeu não pode vazar se vazar é uma bosta desculpa viada aí feito isso tá montado meu Deus do céu vamos ter que fazer agora o silicone derramar o silicone aí não vai vazar não derramar o silicone no potinho no potinho tirar esse aqui daqui da frente guardar a plastilina não sei se houver lá embaixo não sei vamos ver vamos ver se eu tenho mais deve lá embaixo não não vou ver não 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 vou ver não e o catalisador antes de usar mas chacoalha rapaz chacoalha bastante chacoalha pelo menos uns 5 minutos sem parar então vou acelerar o vídeo agora mas eu vou chacoalhar aqui bom chacoalhei legal agora como eu vou saber o quanto de silicone eu tenho que por aqui para não perder para não não gastar a mais arroz certo pega arroz e derrama lá não olha lá rapaz olha que beleza que beleza que beleza rapaz que beleza ó o excesso você tira né lógico vou deixar aqui em cima da mesa que essa sujeira sai morte certo cuidado para não bater na sua forma querida devolve aqui porque esse arroz você não vai comer ele mais porque você está usando ele também você não fica toda hora usando o mesmo arroz arroz novo dá uma ajeitadinha na forma assim legal certo nota mil vamos pesar vamos ver o volume de arroz que a gente vai estar usando para estar tendo a medida correta do paranauê espera que eu vou buscar um copinho voltei 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 estamos juntos então um potinho de medida que vai até 140 gramas ou 140 ml sei lá mas é só para volume então vamos lá a gente pega nossa forma e tome o arroz aqui dentro bom o arroz grudou lá dentro não tem problema vem aqui cata o pincel que eu esqueci de mostrar cata um pincel rapaz o pincel tá uma besteira o pincel e dá um leve mas levemente na forma você solta os arroz que ficou grudado lá vem aqui e tome tem mais arroz tem mais arroz sim tem mais arroz tem mais arroz joga no potinho o arroz tem mais arroz tem ai você pega a pinça com ferramenta e tira o arroz lá dentro do buraco olha lá verifique se não tem mais nenhum arroz na sua forma se não o arroz sai duplicado também pronto nem mais um arroz na minha forma certo certo a forma ta aqui limpinha olha de novo ta sensacional eu sou meio sistemático e não gosto de ver um algo que ta meio falado padrão de qualidade então eu gosto de corrigir e tal e tal mas aqui não vai interferir na qualidade do seu do projeto final né então é mais sistemático então é isso quanto de volume a gente tem aqui bate ai a gente tem quarenta deve ser ml de volume então a gente vai pesar isso aqui certo pra saber o o tanto de volume de peso porque a gente vai fazer isso aqui com peso tira esse arroz a gente já sabe tira esse arroz põe no potinho certo vai fazer o então vamos lá a primeira coisa que tem que fazer liga a balança ligou a balança pesa seu recipiente tô fazendo com peso hein pessoal você pode fazer com o volume então por peso vamos fazer por peso o seu recipiente que você pesa zera balança e vai jogando seu opa eita pô não pode perder não então o volume você já sabe o quanto de coisa vai fazer então você tem vinte e cinco gramas de de não errão errão foi foi então a gente tem aqui o volume de quarenta gramas quarenta ml a balança que não fosse como se fosse litros litros então a gente vai por o silicone aqui o quarenta para ver o volume então a balança tá zerada você pesa aqui primeiro pesado você vem aqui abre o silico rapaz eu devia ter que pôr uma lua né abre o silicone eu acho melhor pôr uma lua hein eu acho melhor hein cadê o palito palito vai vendo aí que as ferramentas vai aparecendo aí dá uma mexidinha no silicone sem pressa dá uma mexidinha só para dar o desencargo de consciência e dá um tchuuuu até os quarenta não é considerado fazer em cima da balança porque você pode derramar na balança isso não é legal cadê os quarenta cadê ainda não falta mais uma merrequinha para os quarenta tchuuuu acho que deu acho que deu ai cara hein quase caiu se passar um pouquinho deixa eu ver eu acho que deu hein eu vou até tirar esse excesso da própria certo perdido eu acho que vai passar um pouquinho mas tudo bem certo certo deu o que quarenta e três de peso certo o silicone achei uma medida com o arroz achei uma medida 43 de peso vamos tampar o silicone tá tampadinho mais ou menos né tampou agora catalisador vamos fazer uma conta agora aqui espera aí faça a conta fazer a conta espera aí eu tô no computador calque vamos lá vamos lá se é cinco por cento então vamos lá quarenta e cinco vezes cinco é igual opa quarenta e cinco vezes deixa eu fazer a conta aqui peraí vamos lá quarenta e cinco vezes cinco é igual a duzentos e vinte e cinco então é duas gramas e vinte e cinco vamos lá de catalisador onde vai estar o catalisador duas gramas e vinte e cinco liga a balança já tá zerada a balança tá vendo dá uma misturadinha liga a balança e liga a balança então apoiou então supor deve ser duas gramas e vinte e cinco então apoiar aqui ó ó apoiar de novo tem dezoito gramas isso aqui então eu preciso de dezoito dezenove, vinte, vinte e um chacoalha aqui vinte e um eu vou colocando aqui até dar vinte e um dezenove vinte vinte e um pronto então a gente já tem um catalisador suficiente para catalisar isso aqui então vamos derramar aqui e agora um minuto mexendo sem parar um minuto aqui ó raspa o fundo raspa o fundo certo, raspa, raspa, raspa mexe, 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 mexe pelo menos um minutinho aí fazendo de qualidade sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário raspa no fundo sempre circular se fazer esse movimento aqui ó você põe a bolha para baixo então não é muito bom não raspa os laterais fede aqui o demônio isso aqui vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vai mexendo aí, mexendo aí tô vendo como foi na hora aqui ainda um minuto isso aqui é importante tem que fazer direito essa parte tem que mexer bem aprender o sistema de volume tomara que eu me atrapalhei um pouco quis pesar o arroz já viu isso? o arroz é só para ver o volume que ia dar no copinho de que você pôr o silicone vamos lá vamos lá mexer bastante, mexer olha aí pessoal quem tava com dúvida de bolha aí ó vamos lá, já começou a endurecer raspa raspa raspa, raspa dúvida de bolha? rapaz, onde eu coloco isso? vou por aqui em cima vai você vem mas bem devagar bichão bem devagar olha aqui ó olha a finurinha que vai cair e o meu silicone você vai bem no cantinho e deixa olha a finurinha sem pressa finuríssima olha ó mas bonito que passa e estoura é bom fazer um lugar de não tá ventando olha ó dá nem para ver finurinha finurinha sem pressa deixa correr sem pressa tranquilo você viu que é sem pressa né vamos ver certo, certo deixa eu raspar até a última gota pronto catalisador amassa aí você vem aqui pega o boletinho e faz bolinha que sobrou subir bate aí ó levemente não é para dar uma pancada bate para as bolinhas que sobrou subir é bom não perder um tempo assim nessa parte que eu estou mostrando para poder fazer um bom resultado entendeu aqui ó vou ver que as bolinhas vão parar de subir porque ela está fermentando a massa então é oxigênio a massa o catalisador ele fermenta a massa se você tivesse um negócio de vácuo rapaz se eu pôs aqui no negócio de vácuo aí na máquina de vácuo de compressão olha ó vai batendo aí vai batendo vou te falar que em uma hora isso aqui vai estar duro ver espera que eu vou só colocar um produtinho aqui ó querosene senão vou pegar um também qualquer loja de produto de manicure ou xampu essas paradas todas vendem isso aqui ó a sua esposa para quem é casado só falar para ela como é que é aquele negócio de cutucar a unha lá de fazer a unha ela vai saber te falar isso uma pinça eu tenho outro pode reparar ó com a ponta mais fina que também é de cutícula não sei para levantar a unha não sei vamos fazer um tipo de acabamento mas é em boneco vamos fazer um boneco pinça uma caneta que diz que vem cd uma faquinha a tesoura uma chavinha que eu sempre uso caso eu quero fazer outro tipo de esqueci o nome você fura a massa para a outra massa subir esqueci o nome tipo um guia né esse aqui tudo isso eu compro um negócio de escova de dente tá vendo ó de guarda-escova de dente aí eu faço para 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 e só aí ó isso aqui eu guardo na caixinha que é o pincel eu tenho quatro modelos de pincel a faca, a tesoura agora você pode controlar alguns tipos de régua dependendo de como vai ficar a sua forma sempre precisa ser algum tipo de régua algumas cumbuca né eita nóis algumas cumbuca e é isso a massa o silicone mais uma vez para quem não viu ainda aqui o silicone adesivo rígido vermelho então é isso aí eu vou esperar secar aqui vou tirar esse arroz que caiu aqui caiu arroz no bagulho aqui ó tira ô pinça malvada tira limpando um paninho aqui um paninho sempre seco a mão então vou esperar secar assim que for desmoldar eu volto a fazer o vídeo para mostrar como é que ficou o desmoldante do desmoldar aí nós fazemos a segunda parte da forma conselho faça pequena faça pequenininha faça igual essa aqui de uma só não vai querer fazer uma grandona você pode errar a mão errar o tipo de fazer e perder silicone não é legal então faz uma pequena vou fazer uma de gig head de metal gig não vou fazer uma de jumper gig vou fazer uma de jumper gig o pedido de um amigo meu também vou fazer é isso aí tamo junto tamo na paz boa sorte para todo mundo aí também ficou claro qualquer dúvida deixa o comentário aí embaixo curte dá joinha entra no canal se cadastra que é o futuro aí que eu vou eu não sabia que existia essa essa carência aí de de esclarecimento de dúvida e agora tudo que vocês precisarem de 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 dúvida como é que faz deixa de fazer que tipo de produto eu uso qual silicone eu uso qual que eu não uso pode deixar a pergunta aí no canal que eu vou estar respondendo a camargo pesca esclarecedor de dúvidas tamo junto e aí beleza tudo bem galera aí ó aquela forminha lá como é que ficou se passar de uma hora é bem firme eu vou desmontar ela pra ver como é que ficou aqui ó a massinha pra ver como é que ficou ó o anzol eu vou abrir ela pronto é bom ter isso aqui ó jogo de gilete vou pegar uma giletezinha aqui e vou abrir ela aqui vou tirar aqui ó vou tirar aqui ó vou tirar a massa tem que ser muito cuidado sem pressa sem pressa sem pressa tem um sistema de fazer bolinha que é bem melhor que esse aqui né mas vai ter que tirar a massinha eu vou fazer vou fazer outro jeito aqui que eu prefiro então eu vou literalmente cortar a caixinha vou ter que fazer outra aquele papel lá não gruda tá bem firme eu vou lentamente erguendo a massa aqui ó aqui tá a pinça cadê a pinça tá aqui aqui o processo de massa né filho eu vou fazer a massa limpa bem a forma olha como ficou dá uma limpada aqui ó tem que dar uma cortadinha aqui tirar a sujeira é isso aí esse é o resultado então você fala como é que eu vou fala galera ó fala o que filha? fala galera galera sim aí você tira a cola a cola a cola que eu fiz a cola que eu fiz a cola que eu fiz tirar o excesso aqui um pouquinho aqui não sem problema o que? você fez umas pressas o que? eu vou mostrar pra galera eu vou limpar ainda e remontar então vai ficar mais ou menos assim ó errei vai ficar assim bem firme aperta aqui ó vou pôr esse canhinho aqui certo fazer outra caixinha tã 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 lembra do processo da caixinha passar a vaselina sólida e pronto depois vai estar pronto para uso e é isso aí beleza? espero que tenham gostado eu gastei demais aqui é isso aí é isso aí